Bomba no caso do MC Kevin. Após alguns dias sem informações na investigação, eu até havia afirmado pra vocês que tudo havia e vinha se concluindo para ser realmente um acidente, né? E aí a advogada, que era a esposa do MC Kevin, deu uma declaração polêmica demais, expôs que tem uma nova testemunha que pode mudar tudo no caso. Ela inclusive disse o seguinte, vou mostrar a publicação pra vocês, ó. E a justiça de Deus será feita. Oro todos os dias para isso. Nova testemunha no caso do MC Kevin pode mudar tudo. Não adianta denunciarem. Eu vou postar de novo. Caraca, pessoal. Nossa, eu tomei um espanto quando eu vi isso, cara. Meu Deus do céu, deu um lane postando isso. A esposa do Kevin, mano. É impressionante. Eu vou mostrar o que essa nova testemunha disse, né? Mas antes de tudo, pessoal, já clica aí no gostei. Logo em seguida você pega, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações. Porque só assim o YouTube entende que você tá engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, pessoal. Lembrando que o vídeo que eu vou mostrar aqui foi compartilhado pela própria Deolane Bezerra, tá? Eu também fiquei desconfiado. Será que realmente é verdade o que esse cara tá falando? Mas assim, ele parece que é angolano, né? Não sei. E ele era vizinho ali do hotel. Mas a própria Deolane tá compartilhando. Ou seja, o cara não deve estar mentindo, né? E aí o que ele diz? Ele diz que a Bianca foi a única que chorou, né? A garota de programa. E que o VK e o Jonatas não choraram, que eles a todo momento estavam preocupados com a situação ali, como meio que acobertar toda a história. Eu vou rodar um trechinho aí dessa entrevista. Mas não. Mesmo assim, começaram a falar, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Nós ficamos típicos. Ok. Mas, caso alguém nos quer, mas nós não fomos os únicos que viram. No andalho de baixo, o nosso, também tinha um casal que estava lá embaixo que os viu. Mesmo, aquele, o vídeo que, que tinha o Kevin e o VK na varanda a beber e a fumar, foi minha irmã que fez. Então, aquilo, esse vídeo é uma prova que vocês estavam vendo toda a cena que aconteceu, né? Tudo, mano. Você tem esse vídeo, então você, você são o, o, o cenografista original desse vídeo, né? Bem, foi bem a minha irmã, sim. Então ela é que tem o vídeo original, não sei se ainda tem, mas posso ainda perguntar para ela se tem ou não. Tá ok, tá ok. Então você tem a sua consciência do que você viu? Absolutamente. Você alega que eles mentem em toda entrevista na televisão? De fato, mano, isso já é muito óbvio, bro. Por quê? Vamos falar, vamos ver desse lado. Nas entrevistas, o VK nunca fala sobre o Jonatas. O Jonatas também nunca fala sobre o VK nisso. É que eu sempre estou falando, né? É o que eu sempre falei, sempre, desde o começo, você assistiu e você me chamou, né? Me chamou. Então você... Exatamente. Meio que prova para a gente que a Bianca não tem envolvimento nessa morte. Não tem envolvimento. Porque quando o Kevin já estava embaixo... Pode falar, pode falar. Quando o Kevin já estava embaixo... Quando o Kevin já estava embaixo, o Jonatas e o VK saíram a correr do quarto. Ela foi a única que ficou lá na varanda. Ela espreitou. Começou a chorar. Não sei se estava a chorar, mas estava com as mãos no rosto. Eu vi isso. Então... E o segundo ponto... Dependendo do ponto que você já havia falado. E nesse que eu também mencionei aqui. O segundo. Como é que dois que estiveram num suposto homicídio... Tem o mesmo advogado? O que é que o mesmo advogado está a fazer? A defender para as duas pessoas. Mas cada um tem a sua versão. Um advogado está a defender dois homens, mas que tem versões muito diferentes para quem estava no quarto. Sim, eu entendi. Olha só, eu não vou tomar muito o seu tempo aqui. Porque... Eu sei que... Quantas horas aí está a fazer agora? Quantas horas? Não percebi, não percebi. Quantas horas está aí agora onde você está? Alô? Oi, estou escutando. Escuto você. Aqui são 0 e 40. Ok. Meia-noite e 40. Olha lá, galera. Olha só. Então... Você apura que... Aqui são 0 e 40. Ok. Então você apura que Bianca... É inocente. VK... Não ajudou. E Jonathan... Estava sim no quarto. É isso? Exatamente. É isso mesmo? Não. Estava no quarto. Hum. Exatamente isso. Tá ok. Eu quero te agradecer por estar dando aqui o seu depoimento para a gente. E eu tenho certeza que é verdade que você viu. Até porque sua irmã gravou o vídeo. Você me mandou uma foto lá da varanda. Que comprova esse depoimento que é verdade, galera. Eita, pessoal. Bom, me sigam no Instagram. Arroba a marca do oficial. Por lá eu sempre publico uma notícia urgente. Que às vezes eu não posto aqui no canal. Então me sigam por lá. E não se esqueçam que mais vídeos como esse daqui. Vocês encontram aqui no canal. Portanto, clica no gostei. Se inscreve. Toque no sininho das notificações. E ative todas as notificações. Para receberem todos os próximos vídeos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. E falou.